Você é maior do que você se enxerga. Você é melhor do que você se enxerga. Você é mais bonito do que você se enxerga. Você é mais profissional do que você imagina. Você é mais competente do que você possa imaginar. Fé é você enxergar as coisas antes delas acontecerem. E quando você começa a se enxergar maior e melhor, Deus começa a trabalhar em cima dessa visão.